Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui hoje no QGBoostil, o canal mais Lovecraftiano do Brasil Para trazer para vocês, Distilled, mas hoje a expansão Fala pessoal, beleza? Eu sou o Guostilho e hoje vou trazer para vocês a expansão desse jogão E já trouxemos aqui para vocês o unboxing, um jogo estratégico espirituoso Já tem o unboxing, logo logo o gameplay dele, já joguei, a Ana Paula adorou o jogo Hoje a Ana Paula não está aqui comigo, mas eu vou fazer o unboxing da expansão Distilled, África e Oriente Médio, expansão da Paverson Vindo para o Brasil pela Galapa dos Jogos e vamos lá A Ana Paula não está aqui, mas eu trouxe o testículo da expansão Explore os ingredientes, receitas e personalidades da África e do Oriente Médio Com essa expansão de Distilled, um jogo de estratégia espirituoso Experimente a cultura não incluída no jogo básico e destilando e vendendo novos destilados Como Akpetechei, acho que é isso e Boca, não conheço, já que nem eu falei, eu sou novo nessa área de destilados, então, me perdoe a pronúncia, não conheço essas bebidas Use novas atualizações De destilarias, ingredientes poderosos E itens temáticos Para ganhar novos prêmios nesta Expansão totalmente Compatível Tá O valor dela Pelo Lugopédia aqui está R$139 Eu peguei bem mais barato Peguei o jogo e a expansão por R$250 Numa promoção que teve Há algumas semanas Quem não conseguiu essa promoção Corre que ainda está bem barato o jogo Dependência do idioma é moderada Se você estiver jogando com O importado é precisar de cartas Ou uma planilha traduzida Jogos expert Categoria expansão ou suplemento de jogo E vamos ver o que ele vem Seis identidades De destilaria da Tunísia Cabo Verde, Gana, África do Sul Líbano e Emirados Árabes Seis etiquetas de receita de assinatura Que são as Receitas únicas De cada personagem Seis cartas de ingredientes exclusivos Dez de atualização de destilaria Nove itens de mercado premium Isso é bom Dez cartas de ingredientes premium Também é bom Quatro cartas de objetivo individual Quinze cartas de voo De degustação dupla face Da hora Três por jogador Não sei o que é Cinco tokens de premium destilado Vinte tokens de rótulo destilado Incluindo as bebidas que eu falei Que eu não conheço Seis cartas de objetivo de destilaria E oito cartas de sabor Meu, essas cartas de sabor São muito legais Porque É... Você deixa a bebida envelhecendo, né? Aí ela sai com Sabe, com notas de esterco É... Couro velho Tapete molhado Meu, uns bagulhos muito loucos Achei bem legal Eu joguei uma vez só Mas achei bem Diferente esse lance De sabor, né? Imagina o cara degustar Falando Hum, você tá com um gosto de esterco Ah, mas tá bom, né? Então vamos lá Vamos abrir, né? O importante é mostrar O que vem aqui dentro Como eu falei A galera aí já Comprou esse jogo Muita gente comprou Já tá jogando É... A galera pegou no lançamento Eu deixei passar o lançamento Achei que tava muito caro Tá? Pansão com o jogo Sai a mais de 600 reais Achei que Era muita grana E... Agora consegui aí Pegar por 250 249,90 Achei um preço bem bacana Tá? Lembrando que a maioria dos jogos A gente pega lá na Place Games Tá, galera? Então Sem... Sem... É... Patrocínio nenhum Mas eu gosto bastante Da loja lá da Place Games Em São Caetano Quem não conhece Você vai conhecer Os caras têm Uma cozinha fantástica Você vai comer pra caramba Vai jogar Vários jogos bacana Tá? E... A maioria dos jogos A gente pega lá O Destiny Então não me engano A gente pegou lá A expansão não foi lá Mas o jogo base foi É... Alguns outros jogos Que a gente pegou Expansão E na expansão Do Zumbi Insight Que a gente já abriu aqui Pegamos lá Então Meu Vale a pena Então tá aqui Livro de Regras Tá, um livro de regra Bem pequenininho Tá, o tamanho da caixa A caixa é pequenininha Então tá aqui Vem aqui os conteúdos Né? A... A... As... As medalhas Né? Que você ganha durante o jogo Os... Os itens Né? As garrafas Bem bonitas As garrafas No final Tá Os itens Premium Né? As ingredientes Premium Açúcar Curinho Olha que legal Xarope de glicose Pode contar como Grãos Plantas Ou frutose Olha Legal Gostei desse Aí as bebidas Né? Que vem aqui Que eu não sei A... P... P... T... T... Uraqui Treverarac Maneurac Ucu Grog Não conheço Se você conhece aí Manda pra gente aí Tá? Aí as réguas De degustação E aqui Os créditos Bem tranquilinho Manual Mesmo material Do manual Original Do jogo Aqui vem os prêmios De espírito Né? As medalhas A parte do leão Colete três rótulos De espíritos Os rótulos Da localidade Do personagem Não conta Né? É... Na verdade Colete três rótulos De espírito Da África Né? E aqui Destine Uma receita Tradicional Com sucesso E aqui vem os rótulos Do Araqui Ou Uraqui E do Buco Colete cinco rótulos De espírito Diferente Colete três rótulos De bebidas Envelhecidas Bacana Difícil Falei bebida Envelhecida Muito rápido São sete rodadas Olha só Fazer três rótulos Dá cinco pontos É Bacana Aqui são as bebidas Cada personagem Né? A bebida tradicional Aqui vem Dá uma bebida Com um barril E uma garrafa premium Isso aqui é legal Dá cinco pontos Colocou um barril premium Uma garrafa premium E você ganha cinco pontos Legal isso aqui Eu fiz esse na outra Mas não tinha Porque você sorteia também Esses prêmios De acordo com o número De jogadores Vai o número de prêmios Lá pra você Putar De objetivo Né? Drogue E o Akepechai Falei Bonito agora Aí vem uma Silicona Grandona Aqui Temos aqui As cartas de objetivo Objetivo de destilaria Acho que parece que tá meio molhado Meio úmido Então temos aqui O A, B e C Né? Que são os Modo solo Né? Objetivo de destilaria São seis novos Vamos ver aqui De volta para onde começamos Vidro amarelo Então você tem garrafas da África Investimento no futuro Internacional Maiores regiões representadas em rótulo Mestre de ofício tem Empate para o maior número de rótulos de espírito Sem ser vodicas Idêntico Dá mais Dá seis pontos Investimento no futuro Dá sete Tem um empate Para o maior custo combinado E melhorias da destilaria Melhorias geralmente É o que dá mais ponto Né? Deixar aqui do lado As réguas De degustação nova Né? E E aqui vem Algumas bebidas Já Tradicionais E aqui Grog Guarac Que é novo Aqui é a letra N E M O M vem Esse Lambanog Aqui é novo ou não? Não Ora Aqui o Buco Então esse aqui É novo Né? O Buco No A PT Xay Também é novo Ó, nove pontos E é tranquilo de fazer Não precisa envelhecer Gostei dele Ganhar bastante pontos Então temos a régua MN Acho que está aí Para o meu Começar daqui Ó Régua I Né? Vem misturando Né? O Guarac E o Sempre vem duas bebidas Novas, né? Régua I J K É boa, hein? Tem o rum O whisky Só que os dois envelhecidos, né? O araque Você envelhece Ou no barril de madeira Ou no de argila Né? A régua aqui Tem quatro bebidas Para envelhecer Isso é assim É a letra K E do outro lado A letra L Também três envelhecidas E essa aqui Vem O O Buca Drog E o araque Vem as quatro novas Ó A régua L Vem as quatro bebidas novas M A M Só vem o whisky Para envelhecer Ó O resto é tudo Sem envelhecer Régua M E a régua N É a régua N Todas são envelhecidas Essa é difícil, hein? Todas envelhecidas Argila Madeira e argila Barril de argila Barril de madeira Barril de argila Argila ou madeira E madeira Todos envelhecidos Muito bom, hein? Dá muita rejogabilidade Esse jogo Eu achei bem legal Bem Divertido Bem gostosinho De jogar O lance Na hora que você Está fazendo A bebida, né? Você coloca Os ingredientes E ela vai Para A fase De Não sei se Fase de destilação Será? Deixa eu ver aqui Que eu tenho Uma colinha Aqui do lado Não vai para A fase De destilação Isso mesmo Aí a gente coloca Álcool, né? Para cada Carta de açúcar Achei bem legal Isso aí Quanto mais açúcar Você coloca mais álcool Ela vem E ainda tem As 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 Especialidades, né? Os especialistas, né? Que adicionam mais álcool Ainda e tal Que é bem legal E aí tem a parte Que você Na hora que você Destila a bebida Você embaralha as cartas, né? Para misturar os ingredientes E aí você Tira as impurezas Aí você saca uma carta De baixo E na de cima Do baralho Nesse momento Que você vai ver Se tua bebida Ficou pronta ou não Por quê? Por exemplo Aqui tem As bebidas Que, ó Essa aqui Ela não aceita Nenhum tipo de açúcar A não ser Dois tipos de açúcar De grãos Então, por exemplo Você colocou Dois açúcares de grãos E na hora de retirar A impureza Você retirou um Você já não consegue Fazer ela Pode ser de dois ou mais Entendeu? Aí Seu planejamento Já foi embora Então você tem que Colocar mais Do que o necessário Para sobrar Depois das impurezas Retiradas Eu achei bem legal Esse esquema Que eles fizeram De retirar as impurezas Eu tenho Um jogo de bebida Que é o Brew Crafters Que é de fazer cerveja Inclusive Foi por conta dele Que eu comecei A beber cerveja Eu não sabia Que tinha Cerveja com café Na Sua fermentação E aí Eu descobri Alguns tipos de cerveja Fui provar Gostei E comecei A beber cerveja Porter e Stout E aí Quando lançou Esse jogo Eu falei Vou comprar também Vamos ver Qual é que é E Pelo preço De lançamento Eu fiquei meio assim Depois que foi a promoção Conseguimos adquirir Aqui para o QG Então aqui são os seis Novos personagens Temos a Fátima Que é da Tunísia Temos a Temos a Afirid Que é da De Gana Caia 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 Shabbat Caia Shabbat Caia Shabbat É da África do Sul E o Yosef Yosef Rajar Que é do Líbano Temos o Saed Bin Tarik Al-Hashid Que é do Emirados Árabes E por último Temos o Evandro Lobo Que é de Cabo Verde Certo? Aí atrás Tem uma História Os recursos Iniciais E a receita Tradicional Dele Isso de Cada Personagem Aí aqui Temos os Ingredientes Premium Grãos antigos Conta como Dois Açúcares Olha que legal Esse aqui Conta como Dois açúcares De planta Esse aqui É dois açúcares De grão Dois de planta Que são as Plantas Hidropônicas São duas Temos a Fruta orgânica Também conta como Dois açúcares De fruta Além de dar Pontos de vitória E dinheiro na Bebida Mais dinheiro Na bebida Temos aqui O álcool Premium Pode ser usado Como água Ou Levedura Na sua Dorna Quando estiver Na dorna Pode remover Apenas a Carta do Topo Durante a Fase De Estilação Deve Dizer Se estiver Usando Essa Habilidade Antes de Revelar A carta Legal Se você Usar Essa carta Aqui Você remove Somente A carta De cima Do baralho Na parte Que eu estava Falando Das Impurezas Olha Bacana É um álcool Premium Com duas Também Tem aquele açúcar Que a gente Viu no manual O xarope De glicose Que ele pode Contar Como grão Planta Ou fruta Ó Super De grão De planta De fruta Bem legal Essa carta Tambor De 55 Galões Tambor Premium É um barril De metal Ó Bacana Ele não serve Pra Envelhecimento Ele é pra Fabricação De bebidas Na hora Bacana Ânfora De terracota Que é Um barril De argila Pra envelhecimento Ó Temos dois Temos um barril De madeira Que é o barril Sherry Butch Pra deixar aquele Gostinho de cereja Né Sherry Temos uma garrafa Bem bonita Aqui ó Decorada Premium Da região da África Bem bonita Bem bonita Mesmo Ela custa quatro Ela dá mais dois Quando você faz Né E aí os pontos Se for da África A bebida Tem bastante pontos Garrafa Pescoço longo Ó Essa é Aqueles De cantador De bebeira Bem bonita Também Outra Uma garrafa Prateada Pra Um escão Aí ó Garrafa Sem rótulo Garrafa Simples Né Aqui temos Equipamentos Ó Temos o alambique Temos o destilador De bebida Temos a Tanoaria Temos o triturador De madeira Ó Que legal Temos o forno De carbonização Temos uma especialista Que é a publicitária Temos um especialista Que é um destilador Hipster Temos o gerente Da destilaria Que é outro especialista Temos o negociante Do mercado Clandestino Ó No início do turno Você pode descartar Uma carta Uma carta Da dispensa Por uma Do caminhão Com um custo De até Dois a mais Ponte Álcool Como zero Legal Você pode pegar Uma carta Da sua dispensa Descarta Ela E pega Uma do caminhão Com até Dois a mais No custo Dela Bacana Essa carta Tem custa cinco Não é barato Mas Ele dá três pontos No final do jogo Se você tiver Trinta moedas Ou mais Mais um especialista Um mixologista E aqui vem os sabores Esses sabores Aqui é muito legal Aí tem aqui Notas de maçã Caixa de papelão Eu fico imaginando O cara Toma um Olha assim Tem notas de Caixa de papelão Sabor Cítrico Poco Molho de carne Melão Esmalte de unha Como seria O gosto De esmalte de unha E o gosto De cachorro molhado O gosto De cachorro molhado Deve ser Bom Esse aí E vamos lá Ingredientes Açúcar de fruta Tradicional Figo verde Que bacana Esse aqui É de cada personagem Como eu falei Esse aqui é o tradicional Vem a foto Do personagem Aqui E a Personagem Aqui Esse aqui é do Figo verde É da Fátima Esse aqui Vinho de palma É da Afiri Que é de Gana Temos aqui Capim pé de galinha Que é da Caia Xabá África do Sul Sementes de anis Que é do nosso Querido aqui O Iosef Rajar Que é do Líbano Sementes de anis Tamareira Que é do Saed Do Emirados Árabes E a Cana de açúcar De Santo Antão Tradicional Do Cabo Verde Do nosso Evandro Lobo Então cada personagem Tem o seu Ingrediente Tradicional Eu deixei junto Aqui porque na hora de Reparar Fica melhor Vou passar o Sleeve nessa galera E pôr para rodar E é isso galera Veio aí as cartinhas Veio as cartas De objetivo pessoal Individual Objetivos da Destilaria No caso Tá aí Deixa eu Clico aqui Já vou passar o Sleeve agora Neles Então Deixar aqui no jeito Já Os Punchboards O manual Vou deixar essa carta Que eu deixei fora Para ler Se tivesse alguma dúvida Destil África e Oriente Médio O jogo Destil Já está aqui Já tem Unboxing dele Logo logo A gente traz Um gameplay E a Ana Paula Ou convidados Vamos ver se a gente consegue Trazer algum convidado Para jogar Destilaria Muito legal Ao jogo de fazer Destilados Achei muito legal Esse jogo Gostei bastante Já joguei uma vez Estou gostando de jogar De novo E Fica aí a recomendação Para você que não pegou ainda Aproveite Que tem promoção Em várias lojas Então corre lá Aproveita Pega o seu Destil Joga e conta Para a gente O que achou Beleza Pessoal Fiquem com Deus Não se esqueçam De se inscrever No canal Vale a pena Ajuda a gente Para caramba Não custa nada Deixa o like Compartilha com seus amigos E a gente se vê Na próxima Fiquem com Deus Até a próxima Um beijo E eu fui